Ainda não há data para o Senado votar o pacote anticorrupção aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto foi modificado e uma das emendas polêmicas incluídas no projeto original afeta o Judiciário. A reação da Justiça foi imediata. Considera retaliação às investigações em andamento, como as ações da Lava Jato, a emenda ao projeto anticorrupção, incluída na última hora na Câmara e que criminaliza juízes e procuradores do Ministério Público no caso de abuso de autoridade. Já existe lei de abuso de autoridade. Nós entendemos que a atual lei pode ser aprimorada, mas jamais isso que foi aprovado na Câmara dos Deputados e jamais com espírito de retaliação. Os deputados que votaram pelo projeto defendem a igualdade entre todos pelo fim de supostos privilégios. Eu não acho que isso represente retaliação a ninguém, não é retaliação. Nas ruas, o cidadão comum reage à falta de discussão no Congresso Nacional. Trabalharam as escuras, na verdade foi isso, trabalharam as escuras, quando o povo todo estava em comoção, o país inteiro estava em comoção e foi uma grande sacanagem. Tudo começou com uma campanha do Ministério Público Federal. Dois milhões de brasileiros assinaram em apoio ao texto, que foi encaminhado ao Congresso Nacional como um projeto de lei de iniciativa popular, assim como já tinha acontecido com a ficha limpa. Mas o substitutivo, que foi aprovado na Câmara na madrugada de quarta-feira e quase foi apreciado menos de 24 horas depois pelo Senado, desfigurou estas que eram chamadas as 10 medidas de combate à corrupção. Foram mantidas, por exemplo, a criminalização do Caixa 2 de campanhas eleitorais e o aumento da pena para o crime de corrupção, que passa a ser hediondo quando corresponder a mais de 10 salários mínimos. Mas foram retirados pontos polêmicos, como os itens que permitiam à Justiça recuperar bens e valores desviados antes da condenação do réu e a responsabilização dos partidos e dirigentes por crimes cometidos por políticos filiados. Eu até reconheço que talvez no bojo das 10 medidas fossem necessários alguns aperfeiçoamentos. Mas o que nós estamos claramente observando não é um esforço de aperfeiçoamento, mas uma espécie de conluio ou de um somatório de forças da nossa elite política para barrar um avanço institucional. O projeto ainda pode sofrer alterações na votação do Senado.